Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? O vídeo hoje é para quem gosta de crianças e de animais. Legendas por TIAGO ANDERSON Esse vídeo não é uma resenha, mas é uma visão geral do que envolve a história do livro infantil de Tolkien, Roverandam. Mas antes de começar, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Mario Nicolas Silva Pontes e o Leonardo Albrecht. Roverandam foi inspirado em eventos reais que aconteceram em setembro de 1925. Naquela ocasião, Tolkien e sua família estavam hospedados no chalé com vista para o mar, em Philly, no nordeste da Inglaterra. Bem no começo do feriado, Michael Tolkien, então com quase 5 anos de idade, brincava na praia com seu pai e o irmão mais velho, John, quando acabou perdendo seu amado cãozinho de brinquedo na areia. O menino ficou arrasado. Pouco tempo depois, uma tempestade tão forte atacou o litoral, de forma que o chalé onde a família Tolkien estava chacoalhou tanto que eles ficaram acordados até tarde da noite. De acordo com John Tolkien, foi nessa ocasião que o pai, Ronald Tolkien, para acalmar os filhos mais velhos e também explicar o sumiço do cãozinho de Michael, contou pela primeira vez a história do cachorro Rover. O cachorro é transformado no brinquedo, depois é comprado por um menino pequeno como Michael, e, de forma parecida, acaba sendo perdido na praia. No desenvolvimento do conto, Rover é transformado num cachorro de brinquedo pelo zangado mago Artaxestes, e depois ele é dado ao Menino Nº 2, que é uma referência ao Michael. Como outras histórias de brinquedos, Rover descobre que ele pode se mexer e falar durante a noite ou então quando ninguém mais está olhando. Ele escapa do bolso do menino na praia, encontra um engraçado mago da areia, e depois voa em direção à lua nas costas de uma gaivota, passando pelo caminho do brilho da lua sobre o mar. Lá ele conhece o Homem da Lua e o seu Cachorro da Lua voador. Ele é renomeado para Rover Andom, que é Rover Mais Random, em inglês sem rumo, já que ele nunca sabia para onde ia em seguida, e também é perseguido pelo Grande Dragão Branco. Mais tarde, de volta à Terra, ele acaba se transformando numa espécie de cachorro sereio embaixo do mar. Lá no reino, onde Artaxerxes é o mago pacífico e atlântico. Ele explora os mares e as costas distantes com o Cachorro do Mar e com a grande baleia, o Inn. No momento de travessura, ele acorda uma enorme serpente marinha. E o movimento dela cria uma terrível tempestade como aquela de 1925. Mas, no final, tudo acaba bem. Escrito principalmente para deleitar os filhos, assim como o próprio autor, Rover Andom apresenta elementos de cunho pessoal da própria família de Tolkien e daqueles acontecimentos de 1925. Ele contém também expressões de preocupação com veículos automotores e a poluição. E contém também aquele tipo de jogos de palavras e alusões a que Tolkien adorava. A Ilha dos Cães, por exemplo, no nosso mundo real, é uma língua de terra que avança sobre o rio Tâmisa, em Londres. Já em Rover Andom, é um lugar para onde os cachorros perdidos vão, caso sejam merecedores ou sortudos. E onde há uma árvore de ossos com frutos como se fossem ossos suculentos que caem no chão depois de ficar maduros. Abundam também referências aos mitos e aos contos de fadas, às lendas arturianas, às sagas nórdicas e à literatura infantil. Mais notavelmente, o Mago da Areia, Psammathus, ele é um parente de Psammid, ou Fada da Areia, retirado do Livro de Norbit. O Livro de Edith Norbit, Five Children and I, havia sido publicado em 1902. E também o The Story of the Amulet, de 1905. E de fato, Psammathus é chamado de Psammid no manuscrito primitivo de Rover Andom. Tolkien também pegou emprestado de sua mitologia privada ou legendário, o qual ele desenvolveu por toda sua vida. As Montanhas de Casadelfos, ou a Cidade dos Elfos na Colina Verde sob as Montanhas, vistas por Rover Andom no oeste do mundo, são parte da geografia do Silmarillion. São as Montanhas de Valinor em Aman ou a Cidade de Thun, ou Thunna. Um jardim visitado por Rover Andom no lado escuro da lua, onde as crianças iam brincar durante seus sonhos, relembra os Jardins de Valinor, que eram acessíveis pela passagem dos sonhos descrita lá no Livro dos Contos Perdidos, publicado em A História da Terra-média. E também da mesma obra veio a baleia Uyn, que significa em finlandês, eu nado, embora em Rover Andom ela não seja bem a maior e mais velha de sua espécie. É verdade que Tolkien afirmou que o Silmarillion permeou toda sua obra de ficção, mas no Rover Andom ela é ainda mais interessante, já que ela foi pincelada pelos primeiros contos de Arda e da Terra-média. Mas em muitos pontos ele antecipou um livro posterior e muito mais famoso, que foi O Hobbit, que começou a ser escrito no auge do interesse dos meninos pela história de Rover Andom. De fato, é possível ver alguma semelhança entre o vôo de Rover Andom nas costas da Gaivota e o vôo de Bilbo com as águias no Livro Hobbit. Também há um paralelo entre as aranhas que Rover Andom encontra na lua com as aranhas que Bilbo encontra na floresta. O Grande Dragão Branco, com a sua barriga macia, é claramente um primo de Smaug do Hobbit. E cada um dos três magos de Rover Andom podem ser vistos como precursores de Gandalf. Não há evidências de que Tolkien tenha colocado Rover Andom no papel em 1925, mas uma ilustração do conto, uma imagem da paisagem lunar, foi datada daquele ano. Mais três ilustrações foram feitas em 1927, quando a família Tolkien estava passando mais um feriado em Lime Ridge, em Dorset. Isso pode significar que ali, novamente, ele contou a história de Rover Andom para os filhos. Uma quinta figura é datada de 1927 ou 1928. E entre essas está uma das melhores aquarelas de Tolkien, o The Gardens of the Merkin's Palace. Tolkien parece ter escrito o conto de Rover Andom no Natal de 1927, acrescentando um fato sobre o Homem da Lua e também o eclipse lunar causado pelos dragões. Isso também é mencionado na carta do Papai Noel daquele mesmo ano, sem dúvidas baseada no eclipse real de 8 de dezembro. Até então, todos os elementos básicos de Rover Andom provavelmente estavam no seu lugar. Ele continuou revisando Rover Andom pelos próximos nove anos, progressivamente adicionando alguns incidentes ou outros detalhes. Em 1936, ele enviou o conto para sua editora Allen & Unwin, como um possível sucessor de O Hobbit. Mas O Hobbit, publicado em 1937, era um sucesso tão grande que eles queriam uma sequência ao Hobbit, então Tolkien deixou Rover Andom de lado. Aparentemente, Tolkien nunca mais mexeu nele. Rover Andom foi finalmente publicado em 1998, 60 anos depois de ter sido escrito e 25 anos depois da morte do seu autor. Foi editado a partir de sua última versão e trouxe introdução e anotações de Christina Scholl e Wayne de Raymond. O que é o Tolkien? Então é isso, pessoal! Esse é um pouco da história de criação de uma história infantil de Tolkien que tem muito a ver com a sua própria família. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!